E aí E aí E aí E aí Espero que sim, seja todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Yara Morena Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês um pouquinho da minha rotina, tá bom? Então, as comprinhas que vocês vão ver nesse vídeo de hoje Foram comprinhas que eu fiz semana passada, tá gente? No dia que eu fui fazer essas comprinhas, não tinha pão de forma E as comprinhas que vocês viram essa semana que eu postei Que eu voltei lá pra poder buscar o pão de forma, tá bom? Eram umas comprinhas que eu tinha feito Comprei alguns tapoers também, quero mostrar pra vocês Coisa mais linda do mundo Quem é apaixonadinho por rosa vai curtir muito Espero muito que vocês gostem, tá bom? E ó, amiga que é amiga, deixa like nesse vídeo antes dele terminar, hein? Espero muito que vocês gostem aí um pouquinho da nossa rotina Depois eu volto com mais vídeos legais Eu sou Yara Morena, vou deixar um beijão pra todos E até o próximo vídeo Um beijo, um abraço e fui, tchau! Amores, tudo bem com vocês? Espero que sim Bom, mais um vídeo aqui de pequenas comprinhas Que eu fiz aqui pra casa, tá? Eu não queria sair, mas precisei sair Porque tinha acabado as frutinhas aqui de casa, né? No caso, banana, coiago não fica sem Comprei laranja também Então eu vou estar mostrando pra vocês Essas pequenas comprinhas que eu fiz agora Aí eu comprei banana Cuiago A banana subiu, tá, gente? Eu pagava nela no quilo Era R$3,50 Agora tava R$4,20 Aí aqui deu R$10,59 Aí comprei duas bisnaguinhas Fiquei aqui em casa, esses meninos comem muito pão E eu não trouxe pão de forma Porque não tinha Vai estar chegando amanhã Aí eu comprei um pouquinho de linguiça Um pouquinho de carne moída Aí eu comprei esse suquinho aqui Pra gente fazer aqui pra casa, né? Comprei mais esses quatro cookies Aqui pras crianças tabeliscando Aí eu comprei margarina Só que eu comprei agora uma da grande Porque eles comem bastante, sabe? Com pãozinho, com pão normal Comprei outro requeijão Aí comprei três desses daqui pra eles, ó Eles já tomaram Aí comprei mortandela também Um danoninho Aí comprei laranja R$10,00 de laranja Vou tá colocando agora depois Ali num lugarzinho Tá guardando tudo E como não tinha pão de forma, né? Eu trouxe pão francês Normal Ele está comendo com mortandela Aí, meus amores Eu comprei esse joguinho também Tem rosa pra mim Olha que coisa mais linda do mundo Vou tá mostrando pra vocês Eu vi lá e não aguentei E o preço tava muito bom Ó, esse daqui, o maior Eu paguei R$8,49 Paguei nesse R$8,49 Olha, ele é lindo, gente Dessa marca aqui Tritec E... Ah, eu amei Na hora que eu vi, ó Aí tem a tampa, né? Ó Maravilhoso Aí nesse daqui Foi R$8,49 Que eles são tipo Um conjuntinho Opa, espera focar Aí depois tem o médio Esse daqui foi R$6,49 Também uma graça Ai, esse rosa Tá maravilhoso Com a tampa, ó A tampa é boa também Esse foi R$6 E esse daqui Menorzinho Olha que lindeza Esse foi R$5,00 R$4,99 Aí eu comprei esses três Uma graça, né? Aí agora eu vou estar Colocando essas coisinhas Tudo no lugar, né? Na geladeira Guardar as frutas Também os pãos As misturas que eu comprei E vou estar lavando eles agora Ai, gente Fiquei apaixonada Na hora que eu vi Eu tento resistir um rosa Mas eu não consigo Ó, e ele tem um fechamento Muito bom também Olha que lindo, gente Não sei se vocês estão conseguindo Ter a noção desse rosa Mas é maravilhoso Perfeito Agora eu vou começar A fazer uma jantinha Que agora é Sete horas já Colocar essas coisas no lugar Fazer uma jantinha Vou fazer um arrozinho E uma polenta, né? Que é rapidinho E prático E deixa eu falar Pra vocês também Hoje que eu fiz aqui Fiz um pudim De sobremesa Para as crianças Fiz um pudim De assadeira A banana já está no lugar Já coloquei O pão já deixei aqui Em cima da mesa mesmo Porque depois secar Se eles quiserem bliscar, né? A laranja também Já coloquei aqui Os potes Por enquanto Eu deixei aqui nesse cantinho Até eu arrumar Um lugarzinho Certinho Pra ver, né? Onde eu vou deixar eles Por enquanto Tô deixando ele aqui Nesse cantinho A laranja aqui Perto do cantinho do café Aí tô deixando eles por aqui Gente, ele é lindo Fofo Tô apaixonada Aí por enquanto Vou deixar ele aí Até eu ver um lugar Certinho onde coloco ele Tava pensando em colocar ele aqui Sabe? Onde fica esse daqui Pequenininho Mas eu vou tá vendo Vamos ver Não sei Mas por enquanto Eu resolvi deixar ele ali, ó Nesse cantinho mesmo Agora eu vou partir Pra janta, né? Guardar essa louça Que eu lavei hoje Guardar essa loucinha Que eu lavei hoje Começar a fazer um papazinho Desse pudim de assadeira Que eu vou tá virando ele ainda Sabe? Desenformar Com o cacau Da tá aqui embaixo, né? Super prático Eu usei pão de forma Pra fazer ele, sabe? Pão de forma Leite condensado Creme de leite Quatro ovos E leite E um pouquinho de açúcar E ficou maravilhoso Olha, ficou bem firminho Durinho Aí eu deixei ele na geladeira Um pouco, né? Depois que eu fiz ele Que eu fiz ele Era de tarde E certamente As crianças Vão comer ele De sobremesa Depois da janta, né? Aí depois que eu virar ele Eu mostro pra vocês Como ficou Olha, meus amores Acabei de virar Ele nessa assadeira, né? Maior Olha como ficou Acho que as crianças Não vão querer nem jantar hoje, né? Porque já comeram um monte De pão com mortandela Ainda tem o pudim De sobremesa pra eles Mas se eles quiserem Comidinha Tem arroz e feijão na geladeira, né? Olha, eu vou tá cortando agora Pra vocês verem Olha como ficou delicioso Tá bem cremosinho Agora a gente precisa descobrir O sabor, né? Olha, até cortei Olha Olha Maravilhoso, gente Ficou bem firminho Gostosinho Daqui a calda, né? Eu fiz e ficou assim Vamos tá provando agora Pra ver como que ficou Esse bichinho aqui Delicioso, né? Pudim de assadeira Vamos sentir agora O drama Ó Bem cremoso Hummm Chama os cachorros Olha lá Né, Pingo? Igual Ana Maria Gente Maravilhoso A dieta vai bem Obrigada Tá? Não se preocupem Tô vivendo Hummm Muito bom Bom, bom Não ficou tão doce Sabe? Não tá enjoativo Tá no ponto Maravilhoso Pena que não dá Pra repartir com vocês Né? Mas se alguém Se interessar Quiser a receita Depois eu passo Pra vocês Nos comentários Maravilhoso Dos deuses Hummm Bom, bom, bom mesmo Meus amores A polenta Já tá no fogo Só vou esperar agora Ela Cozinhar, né? Que eu tempero Primeiro a água Sabe? Com alho Temperinho normal Assim E depois eu acrescento O fubá Agora eu vou deixar Ela cozinhar um pouquinho Ainda ficou Algumas pelotinhas Deve jeito Eu coloquei agora, né? Deixar ela cozinhar um pouco E depois Logo em seguida Já vou colocar O arroz No fogo Aqui já tá Meu arroz Que eu vou lavar Meu alho Pra me triturar E já vou colocar O arroz No fogo Também Lavei uma roupinha Também Aproveitei, né? Pra não deixar juntar Tô terminando de bater Mais um pouquinho Aqui Né, Iago? Fala oi, pessoal Fala oi, tudo bem? E... Porque amanhã Eu tô livre, né? Só fico com Com a organização Mesmo dos guarda-roupas Amores Como muitos de vocês Sabem, né? Eu uso banho Pra fazer arroz Feijão, sabe? E aqui Pra mim Rende muito Muito tempo mesmo Porque eu só uso Uma pontinha, né? E também Eu acho Mais saudável, né? Porque O óleo Ele tem aquele Transgênico, né? E a banha Não tem Então por isso Que eu gosto muito De usar banha Pra fazer arroz Feijão Aqui já tá Meu óleo Triturado E essa pontinha Assim, ó Que eu uso De banha Só pra tá dourando Mesmo, sabe? O O alho Bom, meus amores Pulenta aqui Finalizada com sucesso Agora eu vou aguardar Ela esfriar um pouquinho E vou colocar o arroz Em fogo E vou começar A preparar O molho dela Ficou linda, né? Ficou com os carocinhos Mas foi inevitável Tá valendo Fala oi Coraçãozinho Fofo meu Que eu amo Olha aqui Que eu aprontei Essa decoraçãozinha Que eu fiz Gente, eu tô virando A louca do rosa, né? Mas tá valendo Agora bora finalizar Essa janta, né? Senão não sai hoje Até daqui a pouco Tchau 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 Bom, meus amores, esse foi o resultado da nossa rotina, nossa jantinha de hoje. Tá uma comidinha simples, mas gostosa, feita com muito amor e carinho. Preparei a mesa, né? Coloquei os pratos, como vocês estão vendo, com os talheres. E ficou tudo uma delícia, tá bom? Fiz a polenta, o arroz, o feijão, fiz uma linguiçinha também, porque meu filho mais velho não é chegado muito em polenta. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu like. E amiga que é amiga, dá like nesse vídeo antes de terminar, hein? Depois eu volto com mais vídeos legais. Ficou tudo uma delícia. Espero muito que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho